E aí, galera, tranquilo? Eu sou Igor Massali e eu fui aluno do semi-extensivo do curso em alternativo no ano de 2016. Eu tava aí há sete anos sem estudar, já tinha me formado no ensino médio há sete anos. Peguei esse curso que é um curso rápido, um curso pegado, né, se comparado com o extensivo aí que a galera estuda o ano inteiro. São mais ou menos quatro, cinco meses que você tem pra se preparar pros vestibulares. Mas, tô aqui, passei na UFPR Curitiba, passei em física bacharelado. Então, é possível, é muito possível. O semi é um curso muito bom. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, mas o curso é muito bom. Os professores estão muito à disposição de todos vocês, eles vão estar muito à disposição de todos vocês, tá? Monitoria. Você tem os mesmos benefícios que os alunos do extensivo. Então, vale muito a pena. É um dinheiro muito bem investido. O lugar é um lugar que se preocupa com a sua aprovação, mas também se preocupa com você. O curso alternativo foi o lugar que me deu a oportunidade de estar hoje numa universidade pública. Beleza? Invista no futuro de vocês. Falou!